Música Os meses mais quentes do ano na capital piauiense trazem vários incômodos aos moradores. Dona Rosa diz como é conviver com tanto calor. Esse ano tem sido mais difícil ainda porque as chuvas estão sendo muito mais escassas, a gente praticamente não teve chuva ainda, então para uma pessoa já também de idade eu acho que isso já atormenta mais. É difícil sim. Cores para tentar amenizar as altas temperaturas. O projeto BR Obró Cultural é uma intervenção realizada em parceria entre a Universidade Federal do Piauí e a Prefeitura de Teresina, por meio do grupo de projetos estruturantes e também outros setores que aprovaram a iniciativa. Um dos grandes parceiros do GPL, o CIN de Lojas, e através do CIN de Lojas nós entramos em contato com os lojistas do trecho onde estão acontecendo as intervenções e a partir de então nós realizamos algumas reuniões onde o projeto foi apresentado e houve adesão de alguns dos lojistas que apoiaram o projeto. O espaço fica localizado na rua Simplicio Mendes, no centro de Teresina, compreende 100 metros de extensão. A primeira fase do projeto foi de instalação de todos coloridos. A escolha das cores respeitou alguns critérios. Isso foi condicionado por dois fatores. O primeiro, ele é mais técnico e o segundo, mais sensorial. Então, nós não poderíamos empregar cores muito claras, porque causaria um ofuscamento. E também não poderíamos empregar cores muito escuras, porque criaria um desconforto térmico. Então, nós empregamos cores que faziam essa mesclagem, claras e escuras. O segundo, mais sensorial, está direcionado à percepção do usuário do espaço e as cores, elas influenciam muito nisso. Então, nós empregamos cores mais vibrantes, mais alegres, para aumentar a autoestima desse ambiente público. Além desse espaço, outras fases ainda serão implantadas, como a instalação de um palco e criação de espaço de convivência para comercialização de gêneros alimentícios. A intenção é integrar vários segmentos. São quatro ações, na mesma rua, que vão acontecer concomitantemente, fazendo com que as pessoas, os cidadãos que transitam ali, possam interagir com professores da Universidade Federal, que vão cair em ação na parte de artes plásticas, com artistas plásticos e artesãos, que vão ensinar a como lidar com os materiais, a músicos, poetas, performances, que vão estar fazendo intervenções, grafites urbanos, o pessoal do Cufa, Central Único das Favelas, que vai estar grafitando papelões, fazendo arte na rua, certo? Então, a gente quer dar o quê? Vida. Vida a esse espaço. É importante que as pessoas que utilizam motos e carros se conscientizem que o trecho da Rua Simplicio Mendes deve ser utilizado pelos pedestres. É uma troca, né? Eles podem trafegar nessas ruas que são paralelas a esse trecho da Simplicio Mendes, não é um trecho muito grande, e as atividades vão se concentrar em alguns dias específicos. Então, é um uso que pode ser compartilhado. Duna Rosa aprovou a iniciativa. Eu estou achando bonita e útil, viu? Música 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 Obrigado.